Será que a Polícia da República de Moçambique tem respeito por nós? Estamos a chorar a morte de duas grandes figuras da política nacional que tombaram enquanto travavam uma guerra muito importante, guerra esta que fosse devolver a nós todos os nossos valores. Infelizmente, nós perdemos em uma total e clara queima de arquivos o Sr. Elvino Dias e o Sr. Paulo Guambe. Ambos encontraram a morte na madrugada de ontem, 23 horas, e os seus corpos só foram tirados às 3 horas da manhã numa situação em que a polícia é acusada de ter feito de tudo para que todos morressem naquele lugar. Por quê? Segundo uma das testemunhas, uma das pessoas que é o Paulo Guambe ainda estava em vida ali e de tudo fizeram para que ele fosse levado ao hospital. Mas, infelizmente, os polícias que ali estiveram fizeram de tudo para que ninguém levasse ninguém, ninguém socorresse ninguém, porque provavelmente, no modo de entender dos demais, estas coisas estavam no roteiro. Aquilo devia acontecer e ponto. O mais caricato ainda é que houve gente que filmou e essa mesma gente, outra foi detida, outra teve os seus celulares partidos. E o mais caricato ainda é o fato de terem recolhido as cápsulas, isso para poder evitar que os serviços de perícia conseguissem descobrir o que é que poderia ter estado por detrás do assassinato daqueles grandes homens. E agora, a polícia vem nos dizer que estes dois cidadãos aqui foram mortos por se terem envolvido em uma discussão conjugal antes do crime. Será que isto justifica? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Este vídeo aqui, nós o gravamos às 20 horas e 10 minutos. Eu não sei em que momento você está a ver, mas se eu gravo estas coisas do jeito como estou a gravar, é porque você deve ver e ouvir este assunto aqui. Clica no like e vamos continuar. Baladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Eu estava a rodar pela internet em busca de informações para poder trabalhar na live de hoje, porque conforme você acompanhou ou deve ter acompanhado, eu estive em direto às 15 e 16 horas com os manos de Podemos na África do Sul, que eles imprimiram fotografias e colocaram em dísticos e tal dos manos que tombaram nesta luta e foram à Embaixada de Moçambique na África do Sul, foram colar lá. A polícia por lá teria entendido que sim, trata-se de moçambicanos que estão a serem justiçados, os resultados eleitorais não lhes agradam, por isso eles têm o direito de lutar do jeito como eles quiserem lutar. Não houve quem tenha atrapalhado a ninguém. A polícia sul-africana entendeu isso e isto nós vimos essas coisas aqui em direto. Então, quando eu estava a trabalhar nos assuntos, eu vi um print que dava conta de que a PRM havia dito que a causa da morte desses dois cidadãos aqui é a questão love, coisas que têm a ver com a vida conjugal. Vamos em partes. Para se chegar a essa conclusão, qual foi o trabalho que a polícia fez? Qual foi o trabalho que a polícia fez? Por que demônios as cápsulas foram recolhidas pela polícia quando a polícia lá esteve? Por que demônios as pessoas que estiveram lá como testemunhas oculares foram proibidas de filmar alegando que havia pessoas importantes ali ou especiais que não deviam ser filmadas? Por que demônios a afirmação da polícia é tão rasa assim? Por que cargas de água, esta execução sumária com cara de alguém ter mandado para que tal acontecesse está a ser tratada desta forma? Vamos lá avaliar. Para que estas telas aqui, veja só, são duas difodis, segundo como se disse, que uma parou na parte traseira e outra na parte frontal, bloqueando a viatura para poder facilitar na execução dos grandes senhores. Certo? Certo. Ok. Vamos lá ver. Tem a ver com a situação conjugal, certo? Aonde é que houve? Eles estiveram, segundo relatos, a consumir, a se divertir na Matangalene. E nessa de se terem divertido, não há relatos de que lá eles tenham discutido com alguém quais minutos antes. Mas, para você poder entender, eu coloco aqui o print na tela para você ver. Periam diz que vítimas estiveram envolvidas numa discussão conjugal antes do crime. O que significa que, antes do crime, esses gajos teriam se envolvido em uma discussão conjugal. Quem inventou essa... Ou seja, quem entrou em discussão conjugal com quem? Aqui não está claro. Não está claro. Se estivesse claro, a mídia pelo menos diria. Vamos lá ler a matéria completa para podermos entender. Print na tela. A Polícia da República de Moçambique e PRM confirma o assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe. Segundo a PRM, uma discussão derivada de assuntos conjugais ocorreu momentos antes do crime. O porta-voz da PRM, a nível da cidade de Maputo, Leonel Mochina, apela que todos os mandatários dos partidos políticos, cabeças de listas e outras figuras a evitarem locais expostos e suscetíveis a ocorrências de crimes. Ponto e vírgula. Quem é que teve uma discussão conjugal? Será que eles, ao mesmo tempo, Paulo discutiu conjugalmente com a sua parceira, ao mesmo tempo que Elvino Dias também discutiu com a sua parceira? E essas duas parceiras foram contratar os matadores? É uma pergunta. Ponto número dois. Qual é a condição financeira das pessoas que estariam frustradas com isto? Do outro lado, o que é? Das parceiras dos finados. Quais é que são as condições materiais? Porque para tu pagar um gajo que te use de fodir e logo duas de fodir, é preciso que tu tenhas dinheiro de verdade. E é preciso que a pessoa, já, tu não signifique nada para ti. Número dois. Qual é a razoabilidade de que a esposa do Elvino se sinta ofendida pelo Elvino ao ponto de ter que contratar pessoas para poderem lhe assassinar? E a esposa do Paulo também ficar nervosa ao ponto de contratar pessoas para poderem assassinar ao Paulo? E essas coisas aqui estarem conjugadas, que é, eu estou nervoso, você está nervoso, e ao mesmo tempo os nossos nervos saírem do controle ao ponto de nós dois mandarmos as pessoas... Qual é a parte razoável disso? Vamos continuar. Leonel Mochina, portavoz da PRM, a nível da cidade de Maputo, confirma que por volta das 23 horas do dia de ontem, a polícia tomou conhecimento do homicídio de Elvino Dias e Paulo Guambe e os ferimentos nos membros superiores da Cidadã. A Cidadã não é citada aqui. Vamos lá. O crime, segundo avança a polícia, ocorreu no cruzamento entre a avenida Joaquim Chissano e Rua da Resistência. O crime ocorre quando as vítimas, fazendo-se transportar numa viatura de marca BMW modelo X6, teriam sido abordadas e bloqueadas por duas viaturas ligeiras, de onde desembarcaram indivíduos, até o momento não identificados, que, com recurso a armas de fogo, efetuaram vários disparos, ocasionando a morte e ferimento dos cidadãos acima identificados. Explicou. Ok, tudo bem. Mochina avançou ainda que, momentos antes do ocorrido, em momento de confraternização, teria havido uma discussão que está por detrás do ocorrido. As vítimas estiveram, momentos antes do sucedido, a confraternizar no mercado conhecido como Pulmão, na zona de Matlangalene, onde supostamente houve uma discussão derivada de assuntos conjugais, de onde, posteriormente, teriam sido seguidos. A PRM disse condenar o crime hediondo e garantiu que estar em curso todas as medidas, o que já sabemos. Olha, ok, vamos lá demitir uma outra hipótese aqui. É a seguinte. As duas não fazem sentido. O que pode fazer sentido aqui, nisso que disseram de discussão conjugal, e precisamos que as pessoas testemunhem, mas nós não temos relatos de que as pessoas tenham testemunhado tal discussão, nesse tal lugar onde houve essa confraternização. Mas a hipótese, outra que meio que aparece em nossas cabeças, nós aqui que estamos a gravar este vídeo, é a seguinte. De que um dos dois tenha se envolvido em uma relação extraconjugal à relação que ele tinha em vida, no caso, que é eu, estou com a minha esposa, eu pulo a cerca e me envolvo com a mulher de outra pessoa, ou namorada de outra pessoa. E essa pessoa estar envolvida nesses esquadrões das mortes. E nessa ter havido uma discussão, levantado alguns ânimos e por aí vai, e nessa eu me ter levantado e ido embora. Então, por causa da prepotência minha e prepotência do outro ter sido seguido eu e assassinado. É o que é razoável até aqui. Mas, estas cenas aqui, se houve discussão e depois perseguição, significa que houve testemunhas oculares nesse tal lugar. Então, os indivíduos devem ser conhecidos. É simples encontrar. Porque lá onde houve a confraternização, é simplesmente o lugar mais indicado para que se comece a investigação a partir de lá. Porque, fora isso... Irmãos, a coisa cabe muito bem para as acusações que pesam nos últimos tempos. Quais é que são as acusações? Acusações de que o regime do partido Frelimo silenciou Elvino Dias e Paulo Guambe. Por quê? Porque Elvino Dias já estaria a levar as coisas para poder submeter a papelada, para provar com A mais B, que, sim, Venacio Mundani e Podemos ganharam. E que a Frelimo não conseguiu. E em uma das suas últimas abordagens em vida, teria dito que Venacio Mundani está agora a se preparar para poder tomar o poder em 2025, em janeiro. E as coisas... Eu não sei se ele estava a trabalhar naquele assunto sozinho ou se estava com outros advogados. Porque simplesmente mataram o homem. Não mataram a causa. Entende? Conforme disse Venacio em uma das suas transmissões, que há relatos de que eles querem entrar e vandalizar a coisa deles para estragar todo o processo de contagem paralela e tal. Ele disse, nós não somos distraídos. Tratamos de colocar as coisas em muitos outros lugares para podermos salvaguardar os nossos interesses também. Então, as coisas... Então, as coisas estão muito complicadas. E isso teria feito com que Venacio Mundani zangasse. E a partir da segunda-feira, irmãos, as pessoas têm que sair à rua. E é uma coisa que eu tenho muito medo. Muito medo mesmo, porque há este vídeo que você vê aqui. Vamos falar sobre este vídeo no próximo vídeo. Eu não entendo nada do que se diz aqui, mas eu quero falar em torno deste vídeo, porque eu tenho que o pior aconteça. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações e depois me diga o que é que a polícia veio nos dizer. Veio nos ofender ou veio trazer alguma coisa que nós devemos considerar algo verdadeiro. Por agora é tudo. A malta se há de voltar a ver e ouvir daqui a pouco. Foi.